Bom, gente, então vamos continuar aqui com o prosseguir no nosso curso de harmonia e análise musical. E hoje a gente vai começar e já ver por onde as coisas começam. Então, basicamente, a gente lembra que a música está presente desde a pré-história. Ela, obviamente, faz parte do contexto social do homem pré-histórico, de alguma forma, mas a gente lembra que essa música tinha muito mais uma questão mística relacionada ao fazer musical do que necessariamente uma questão artística. Mas nós já vemos muita música melódica, claro, muitos aspectos melódicos na música, mas, sobretudo, uma música rítmica, uma música visceral nesse período. Já nos povos antigos, como o Egito, a Babilônia, os hebreus, os persas, por exemplo, a música continua com esse efeito místico, principalmente relacionado às questões religiosas, relacionadas a esses povos, mas também passa a ter um elemento tanto relacionado às questões sociais do dia a dia, como, por exemplo, músicas de trabalho, músicas do dia a dia, ou seja, quando a pessoa ia fazer uma atividade, muitas vezes poderia ter uma música relacionada àquela atividade, mas também uma música ali, que a gente pode considerar como música ligada, por exemplo, aos eventos militares, aos toques de guerra, aos chamados para a batalha, etc. Então, a música começa a ter aí uma série de possibilidades sociais, que ainda não são necessariamente artísticas, mas a música está presente em vários aspectos sociais nessa época. Já a música na antiga Grécia, de modo geral, ela acaba por servir de base para a música posterior, porque ela vai ter aí uma organização mais racional, uma estruturação, então, até então, esses povos citados e os demais e tudo, utilizavam a música um pouco mais intuitiva, uma sonoridade mais intuitiva, um pensamento sonoro mais intuitivo, sem muito entrar em porquê, em pra quê, quais são as notas, quais são as estruturas, etc. Já na Grécia, não. Na Grécia, você tem, obviamente, fundado aí uma série de questões, e o pensamento grego era um pensamento de sistematizar. Os filósofos gregos buscavam isso, buscavam sistematizar. E, obviamente, os egípcios, de certa forma, também, mas não no campo específico da música, porque os egípcios, de certa forma, acabaram ali fundando as bases para a matemática, por exemplo, que é uma das formas de sistematização muito utilizada pelos gregos. A gente vai ver, certo? E aí, é justamente na antiga Grécia que você vai ter, pelo menos, historicamente, para o que nos chegou, uma organização maior das escalas e uma organização maior dos ritmos. Então, isso vai ser presente ali nos gregos, tá? E a música, ela faz parte, então, da filosofia e da matemática já citada. Por quê? Porque na Grécia, a música, na verdade, era parte da matemática. Então, a matemática, ao invés de você ter álgebra, geometria e aritmética, apenas você tinha álgebra, geometria, aritmética e música. Então, a música era parte do conhecimento matemático e se desenvolvia dessa forma. E foi também na Grécia que surgiram algumas coisas, uma questão bem interessante, que deu um poder maior para a música, que foram as competições de música que geralmente aconteciam ali próximo também das Olimpíadas. Além disso, serem também utilizadas nas próprias Olimpíadas. A gente lembra que as Olimpíadas é um evento grego, com as dez provas, geralmente, para demonstrar o valor do homem. E, se eu não me engano, foi Platão que escreve em sua obra a demonstração de que o homem precisava ser esse homem grego, vamos dizer assim, do exercício físico, das Olimpíadas, das atividades, das provas físicas, mas ele precisava também se relacionar com uma sensibilidade maior. Então, ele teria que ser um homem de guerra, mas para que ele não se embrutecesse, ele precisava também ter contato com a poesia, com a filosofia, com a música, para trazer um equilíbrio, um equilíbrio ali entre as duas propriedades da alma. E, obviamente, esse equilíbrio vai, muito depois, nos dias atuais, na verdade, ser entendido como uma formação integral do ser. Nós, hoje, entendemos a música como parte integrante da formação do ser, enquanto ser integral. Ou seja, questões racionais, como o estudo da física, da matemática, questões profissionais, questões emocionais e questões artísticas, entre outras questões também, sociais, etc. Então, a música se insere aí neste pensamento, certo? Bom, e aí você tem, obviamente, o desenvolvimento dessa música sendo, então, utilizado no Império Romano. Você sabe que os romanos conquistaram a Grécia, sendo que há até uma frase interessante, os romanos conquistaram militarmente a Grécia, mas a Grécia conquistou artisticamente, no caso até filosoficamente, o Império Romano. Por quê? Porque o Império Romano teve ali o domínio militar, mas acabou sendo influenciado e fortemente influenciado pela arte, principalmente, e filosofia grega, certo? Bom, no caso dos gregos, a gente entende que um dos principais legados para os dias atuais são os experimentos matemáticos e filosóficos de Pitágoras. Então, ele, de certa maneira, foi quem estudou e acabou descobrindo as relações matemáticas dos intervalos musicais. Então, veja bem, ele fez, então, esse experimento, um instrumento de uma única corda, e ele brincou ali com a afinação dessa corda, encontrando a relação entre o tamanho da corda e os sons que a corda emitia. Então, ele pôde relacionar o tamanho da corda e também, obviamente, o grau de vibração dessa corda com uma proporção. Então, a oitava, para ele, a oitava naquela corda era quando ele tocava metade da corda, uma quinta é quando ele tocava ali dois terços da corda, e assim por diante. Então, ele conseguiu determinar essas relações. E essas relações fez com que ele entendesse e até preconizasse um efeito físico chamado série harmônica. E o que é série harmônica? Série harmônica é os sons que se coadunam junto na emissão de uma única fonte sonora. Por exemplo, uma nota, um violino tocando. Quando ele toca ali uma nota dó, por exemplo, no violino, aquele som da nota dó não tem uma única vibração ali dentro, certo? Tem a vibração correspondente à nota dó, mas ela vibra também em outras frequências ao mesmo tempo. Então, daqui a pouco, a gente vai ver mais sobre isso. Bom, e aí Pitágoras, ao entender a série harmônica e observar a relação que existe entre as notas, ele conseguiu, então, construir um arcabouço teórico de afinação ou de construção de escala baseado nisso. Então, no caso, a série harmônica, são vários intervalos que ocorrem. Ele pega ali, então, o intervalo de quinta da série harmônica e baseado nesse intervalo, ele, então, constrói uma escala. Como é que seria? Seria muito parecido com o que a gente tem hoje. Eu vou colocar nos nomes das notas que nós construímos hoje. Claro, eles tinham outros nomes de notas, mas basicamente seria pegar o dó, afinar o sol, depois o sol, afinar o ré, depois o ré, afinar o lá. Então, eu estou afinando sempre quinta acima. E, claro, para eu não ter várias notas quintas acima, eu afinava uma quinta acima e depois colocava uma oitava abaixo. Então, veja, este dó afina o sol, este sol afina o ré, depois esse ré eu coloco o oitava abaixo para ficar juntinho desse dó, certo? Depois esse ré afina o lá, e esse lá afina o mi, e depois eu pego esse mi e coloco uma oitava abaixo para ficar pertinho desse dó ré mi. Agora eu tenho dó ré mi, sol lá. E assim por diante, tá? E você percebe também que essa técnica de afinação acaba tendo uma relação estreita com outro tipo de música presente já naquela época, que era a música do Oriente, que depois, obviamente, ficou muito mais estruturada, principalmente na Idade Média, mas também para os dias de hoje, que é a escala pentatônica. Olha só, eu começo em dó e vou afinando de quinta em quinta, e no final de cinco sessões, eu acabo gerando a seguinte escala, dó ré mi sol lá. Se eu parar aí, eu tenho a minha pentatônica de dó. Então, é interessante como essas coisas acabam surgindo, a pentatônica oriental, ela não sofreu uma influência direta do pensamento de Pitágoras, mas acaba tendo uma relação ali, acaba surgindo mais ou menos a mesma coisa. Sendo que com Pitágoras, o que acontece? Se eu prosseguir essa ordem até eu ter todas as doze notas, então, o mi afina o si, o si afina o fá sustenido, o fá sustenido, o dó sustenido, e assim por diante, eu acabo, no final, afinando uma nota que a gente vai chamar de si sustenido, que, na verdade, deveria ser o dó inicial. Então, eu afino o si sustenido, que deveria ser o dó inicial. Entretanto, nessa estruturação Pitagórica, nessa estruturação Pitagórica, este si sustenido, que deveria ser o dó, acaba não correspondendo à mesma altura do dó inicial. Quando eu jogo oitava abaixo, ele acaba não fechando no dó inicial. Acaba tendo uma diferençazinha de altura ali, uma desafinação de altura desse si sustenido, que deveria ser o dó, com o próprio dó inicial. Essa diferença chama-se coma Pitagórico. Coma é justamente essa diferença aí, esse hiato sonoro. Coma Pitagórico, porque foi baseado na estrutura de Pitágórica. Então, esse coma acaba sendo um problema, porque eu não posso gerar uma escala e, no final, eu ter uma diferença sonora que desafina essa escala. E aí, é justamente em cima desse coma Pitagórico que vai se gerar a necessidade de organização das notas, de uma maneira que eu possa reduzir essa desafinação interna do sistema. Veja, o sistema Pitagórico acaba tendo ali dentro uma desafinação interna, uma desafinação estrutural mesmo do sistema de Pitágoras. Então, a escala de Pitágoras acaba tendo esse probleminha de uma desafinação interna. E, claro, que essa desafinação não é apenas porque foi fruto do pensamento da escala de Pitágoras, mas ela tem a ver com a impossibilidade matemática que a série harmônica gera para tentar construirmos as escalas. Eu não tenho nem vista que as escalas são uma construção, vamos dizer assim, entre aspas, artificial, no sentido de que não está na natureza. Uma escala musical é um conjunto de notas organizadas de tal forma que foi desenvolvida pelo homem. Ela não está na natureza. Então, acaba tendo uma impossibilidade matemática de organizar essa estrutura em escala, ao mesmo tempo ter um reflexo direto àquilo que existe na natureza, que no caso seria a série harmônica. Aí a gente vai ver melhor sobre isso. E aí, obviamente, a Grécia também vai organizar bastante a sua estrutura musical. Bom, aqui a gente vê a questão da série harmônica, mais propriamente. Então, a série harmônica é um fenômeno físico-acústico onde o corpo vibra, um corpo que vibra, produz diversas ondas correlacionadas por uma fundamental, que seria a nota mais grave da série harmônica, que escutamos, então, como nota central. Então, aquele dó lá do violino seria essa nota central, né? Só que aquele dó não é uma única onda sendo realizada, sendo produzida. Esse dó é o que a gente escuta como som central, só que ali dentro tem várias ondas ocorrendo, tá? Então, as demais ondas que ocorrem, fora, diferentemente dessa fundamental, chamamos de parciais, né? E são responsáveis pela percepção do timbre. Então, o violino ali, eu vou perceber que é o timbre do violino por causa da organização interna desses parciais, tá? E junto com um outro elemento chamado transiente, que depois a gente pode também ver do que se refere os transientes, né? Então, a gente vê aí embaixo, por exemplo, uma série harmônica começando na nota dó, né? Então, você vê que quando eu toco essa nota dó, imaginemos que essa nota dó seja tocado, talvez, por uma tuba, um trombone, um contrabaixo, enfim, né? Um instrumento que toque esse dó tranquilamente, né? Ao ser tocado essa nota dó, né? Por exemplo, um órgão, vai soar a onda, né? A frequência relativa à altura desse dó, né? Então, essa frequência, ela está presente, ok? Mas, para além dela, também vão estar presentes outras frequências. E na série harmônica natural, ou seja, na série harmônica produzida pela natureza e de forma geral, o que ocorre é que você tem mais ou menos, né? E aí, obviamente, que esse modelo é um modelo teórico, desenvolvido por Pitágora, né? Você tem mais ou menos, não desenvolvido, mas, enfim, proposto, mas você tem mais ou menos essas frequências, né? Que vão gerar mais ou menos essas notas, tá? Então, você tem o segundo parcial, né? Que seria o mesmo dó, só que uma oitava acima. Depois, você tem o terceiro parcial, que é a nota sol. Depois, você tem o quarto parcial, que é, novamente, a nota dó. Depois, você tem o quinto parcial, que é a nota mi. Depois, o sexto parcial, que é a nota sol. Depois, o sétimo parcial, que é, mais ou menos, ali, um si bemol. Não é exatamente o si bemol, tá, gente? É um pouquinho mais baixo, tá? Mas está ali no si bemol. Depois, você tem o oitavo parcial, que é o dó, o nono, que é o ré, o décimo, que é o mi, e assim por diante, vários parciais. E, na verdade, esse modelo não acaba aí, certo? Aí, tem o modelo até as 16 parciais, mas isso é virtualmente infinito, tá? Então, virtualmente infinito. Claro, a gente não precisa estudar tantos, quantos parciais existirem, né? Mas eles estão presentes no som, no fenômeno físico, tá? No fenômeno físico acústico, tá? Isso é provado no laboratório e tal, nos dias atuais, enfim, tá? Então, a série harmônica pode ser representada matematicamente pela relação entre os seus parciais da seguinte maneira, né? Então, se uma fundamental tiver 100 hertz, por exemplo, né? Os parciais seriam, então, os múltiplos, né? Da fundamental, ou seja, o fundamental seria 100, o primeiro parcial seria 200, o terceiro parcial 300, o quarto parcial... O terceiro parcial 400, o quarto parcial 500, e assim sucessivamente, né? Então, você tem os múltiplos de 100, 100, 200, 700, 400, 500, 600, e assim por diante, até virtualmente infinito, né? Assim, a relação entre parciais, né? Pode ser determinada... Podem determinar distâncias sonoras, né? Então, veja bem, se eu tenho uma fundamental e eu quero calcular, por exemplo, um determinado parcial à frente, né? Que, obviamente, representa um intervalo musical dentro da série harmônica, você pode utilizar essa relação para descobrir essa frequência, tá? Então, uma oitava, por exemplo, é o dobro da frequência inicial. Se você olhar lá, a frequência fundamental é 100, o primeiro parcial, né? Seria a oitava, é 200. Então, o dobro, né? Uma quinta, por exemplo, teria a relação 3 sobre 2 da frequência inicial, né? Então, se você olhar lá, a frequência inicial é 100, né? E aí, se você olhar o que é o intervalo de quinta ali, entre o primeiro e o segundo parcial, o primeiro e o segundo parcial, é o intervalo de quinta, né? Então, é só você pegar e fazer essa relação, 300 por 200, né? 300 por 200 vai dar 3 sobre 2. 3 sobre 2 de quem? 3 sobre 2 de 100, tá? Que é a minha frequência fundamental, certo? E assim por diante. Por exemplo, dada uma frequência de 150 Hz, né? Quanto vale a frequência de uma quarta acima? Logo, a gente está perguntando aqui uma quarta acima da série harmônica, né? Lembrando que isso tem a ver com a frequência e as relações internas dentro da série harmônica, tá? Então, 150 Hz, uma quarta acima. Então, se a gente olhar lá em cima, né? O intervalo de quarta, né? Se encontra entre o segundo e o terceiro parcial. Por quê? Porque o segundo é a quinta, né? Imaginemos que essa fundamental de ciência fosse o dó, né? Então, a quinta aqui seria o sol, né? O sol. E o terceiro parcial é novamente o oitavo, ou seja, novamente o dó. Então, entre o sol e o dó, sol, dó, no intervalo de quarta, né? Então, por isso que o intervalo de quarta se encontra entre o segundo e o terceiro parcial, porque desse sol para esse dó você tem um intervalo de quarta, tá? Então, o que vai acontecer, né? Eu vou fazer a relação 400 por 300, ou seja, 4 sobre 3, né? E vou pegar essa relação 4 sobre 3 e multiplicar, né? Pela frequência, né? Do que eu dei aí, dada a frequência de 150 Hz. Então, 4 sobre 3 multiplicado por 150, 200, né? Dá 200. Então, 200, né? É a frequência de uma quarta acima da frequência inicial que é 150. Então, uma quarta acima de uma nota que vale 150 Hz, uma nota vale 150 Hz, uma quarta acima valeria a frequência de 200 Hz, tá? Então, você consegue calcular todas as frequências, todos os intervalos e frequências dentro da série harmônica. Novamente, lembrando, tá? Porque aqui tem a ver com essa questão relativa à produção física do som e que vai mudar um pouquinho quando a gente começa a construir escalas musicais, né? Como eu falei aí da escala musical pitagórica, tá? Continuando. A organização de sons possíveis em uma música, né? Foi uma das preocupações dos gregos, né? Historicamente, tivemos vários momentos, tá? Mas destacamos a época pitagórica e sua escala baseada no intervalo de quinta, né? Da série harmônica. Um pouco mais adiante, por exemplo, vemos os gregos utilizando sua escala baseada no tetracorde, né? Seria o quê? Seria ali uma... Geralmente, né? Uma organização da lira, né? Onde as notas eram afinadas em um intervalo de quarta, né? Um intervalo de quarta, certo? Então, dentro de uma lira, né? Uma lira tinham quatro cordas, né? E entre a primeira e a segunda você tinha uma quarta, certo? Quarta justa. Então, geralmente, as estruturas sonoras dos gregos eram, então, organizadas, né? Em duas liras ou em quatro liras de modo que tinha uma oitava ou duas oitavas e eram ali relativamente até bastante complexas, né? Internamente, tá? Então, por exemplo, entre a primeira nota e a última do tetracorde, tínhamos uma quarta justa, como eu já falei, né? Então, afinal, de acordo com a escala natural, seria ruim, né? Internamente, entre as cordas, entretanto, tínhamos ali três intervalos possíveis, né? Então, imagina uma lira, quatro cordas, né? Entre a primeira corda e a última corda, a quarta, perfeito? Mas, entre a primeira e a segunda, entre a segunda e a terceira, entre a terceira e a quarta, nós temos aqui várias opções e possibilidades, tá? E aí, você tem três intervalos possíveis. Seria o tom maior, né? Então, era... Ele chamava, né? Pode chamar de tom maior, né? Que é um tom, né? Só que com uma afinação um pouco maior do que a gente conhece o tom de hoje, né? O tom menor, então, eles também chamavam de tom, mas um pouco menor também do tom que a gente encontra hoje. Também, obviamente, menor que o tom maior, né? E o semitom, que era um intervalo relativamente menor mesmo, né? Então, às vezes, eu poderia ter um tom maior aqui, um semitom e um tom menor, ou um tom menor, um semitom e um outro tom menor, ou um semitom, um tom maior, um semitom, e assim por diante. Eu ia ter uma relação aqui dentro desses intervalos, né? Tentando manter a quarta justa entre a primeira e a última, tá? Então, essa afinação criava diversas variações de sonoridades possíveis, né? Lógico, porque você tem ali várias opções, várias possibilidades de organização. entre esses intervalos, tá? Então, as escalas, né? Como o sistema de afinação e escalas gregas eram bastante diversificadas, a gente já viu, não podia ter uma oitava ou até duas oitavos ali com organizações internas diversas, né? Uma das coisas que ocorreu foi a necessidade de sistematização, né? Dentro das famílias de instrumentos. Por quê? Porque nem todo instrumento conseguia tocar todas as escalas possíveis, né? Então, tínhamos várias escalas porque cada ilha, né? Tinha um modo de tocar e fazer música. Então, a gente está falando das ilhas gregas, né? Então, a ilha cretense, por exemplo, tocava de um jeito e assim por diante, né? Então, cada ilha ali tinha um pensamento relativamente parecido, mas um pouco diferente também, porque tinha a ver com a sua própria identidade, né? E tínhamos pelo menos três temperamentos possíveis. O que é temperamento, né? Temperamento é a forma de afinação dessas normas, tá? O temperamento natural, baseado na série harmônica, o temperamento pitagórico, ou seja, afinação dessa escala segundo lá, aquela quinta lá, pitagórica, né? E também o mesotônico. O que é o mesotônico? É, ao invés de utilizar a quinta, eu utilizo ali as terças, né? Para tentar ajustar a minha escala, tá? Além disso, tínhamos três intervalos, né? Que permitiam uma gama grande de organização sonora e instrumental. Então, o tom maior, o tom menor e o semitom, né? Então, de modo geral, até a Grécia Antiga, né? As notas não tinham muita sistematicidade, né? Assim como o ritmo, tá? Por quê? Porque você tinha ali uma série de possibilidades, né? Então, a música era monódica, geral, né? E com uma certa liberdade rítmica, né? E de altura também, certo? Então, a Grécia, por meio de Pitágoras, inicia uma maior sistematização de alturas e do ritmo, né? A descrição das relações acústicas dos sons musicais, por meio de relações matemáticas, traz a possibilidade de sistemas de afinação, né? São os temperamentos. E as escalas gregas eram descendentes, né? Geralmente, né? E baseadas no tetracórdio. Então, houve a necessidade de organização de sistemas sonoros aplicados nas famílias dos instrumentos. Ok, gente?